Você, boa tarde pra todo mundo que me acompanha agora aqui do outro lado, né? Imagina, um prazer sempre substituir você. Eu digo sempre pro pessoal, viu, Evi? Você tá lá aproveitando o mar, aproveitando a piscina, aproveitando o sol, de repente não ouça. Mas eu sempre digo pro pessoal que é uma missão difícil substituir você, viu? Mas enquanto tu tá de férias, o show tem que continuar, alguém tem que ficar por aqui. Seja muito bem-vinda, feliz 2016. O público e a gente também aqui da equipe do Ver Mais tava com saudade de você, viu? Bom, mas agora as férias acabaram pra você também, né, Evelisse e Laís? Então vamos trabalhar, né? Eu estou sentadinha aqui, mas não é porque eu sou preguiçosa não, sabe por quê, Evi? Vanessa já está aqui do meu lado, Otaviano tá em pezinho também aqui do lado, não entrou aqui na Kombi. Porque eu já estou sentada dentro da nova casa desse pessoal, desse casal que você acabou de falar aí. Vanessa, vamos levantar pra contar a história pro pessoal, porque o Richard vai mostrar também, Evi, depois pro pessoal, o jeito que ficou aí essa nova casa da Vanessa e do Otaviano. E então eu começo perguntando com a Vanessa, a gente já batia um papo antes aqui, Evi, eles estavam me contando um pouquinho mais dessa aventura, que pra muita gente até parece uma loucura, né, Vanessa? Tu estava me falando que, por exemplo, há um tempo atrás, até a família de vocês estava um pouco preocupada com tudo isso, né? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Mayara. Então, realmente, no começo, quando a ideia surgiu, assim, o pessoal ficou meio doido. Nossa, vocês estão malucos? Vocês vão viajar de carro, vocês dois, assim, sem muita estrutura? Mas é uma aventura aí que a gente está disposto a encarar e tenho certeza que vai valer muito a pena. Vanessa, a gente também falava um pouquinho antes, né, que essa não é uma viagem à la louca, assim, né? Ah, largamos tudo e estamos indo. Teve muito planejamento e tem um objetivo nisso tudo, né? É, exatamente. A gente, a ideia toda dessa viagem de volta ao mundo surgiu em janeiro de 2014, então a gente já está aí há dois anos planejando toda essa história. E também a gente tem um projeto social dentro desse trabalho, porque a gente pensou, se a gente vai viajar pra passear, por que não a gente agregar valor ao nosso projeto? Então a gente vai desenvolver, né, durante o nosso trajeto um documentário que é intitulado Os Patrimônios da Humanidade, que é um documentário que a gente vai estar passando pelos patrimônios elencados pela Unesco, registrando sobre uma nova perspectiva, com as visões de um drone, com imagens aéreas e tal. E o nosso intuito é disponibilizar esse material de forma gratuita para as escolas públicas do Brasil. Vanessa, eu vou pedir licença por falar um pouquinho com o maridão, gente, porque ele é o marido, esse negócio de imagem é o marido aqui que entende, viu? A gente estava esperando aí para abrir o programa, para abrir esse link, o Otaviano já estava aqui gravando, publicando tudo, é um trabalho que tu ama e agora juntou com essa coisa da aventura mesmo, né, Otaviano? É isso aí, a gente, na verdade, nós éramos, o que a gente sempre fala, a gente trabalhava normalmente, de segunda a sexta, como todo mundo, acho que 99% da população, né, e a gente decidiu aí embarcar nessa aventura e um dos nossos trabalhos vai ser documentar para todas as pessoas como que é essa experiência, como que vai ser essa mudança de vida e em vez de trabalhar de segunda a sexta, agora seguindo uma rotina, a gente vai ter uma rotina de viver uma aventura todo dia. São quatro anos, né, Otaviano? Primeiro, vocês estavam me falando, é pelo Brasil, né? E muita gente pode estar se perguntando em casa, bom, eles juntaram essa grana para esses quatro anos, eles vão adquirindo no meio do caminho, alguém apoia esse projeto, como é que vai funcionar essa coisa dos recursos no meio do caminho? É isso aí, então a gente, na verdade, veio buscando patrocínios já para o nosso pontapé inicial, que a gente fala que é a volta ao Brasil, onde a gente também está investindo o nosso próprio dinheiro. Através desse pontapé inicial que a gente vai estar construindo, a gente pretende construir mais patrocinadores para o nosso projeto, para que a gente consiga realizar a viagem completa. E através desse dinheiro a gente também vai poder estar trabalhando durante a estrada, afinal, nosso carro aqui, casa e escritório também. É isso, o Richard está mostrando para o pessoal, eu já conheci, vamos explicar então para quem ainda não conheceu, né, Otaviano? O Richard está mostrando, aqui a gente tem uma espécie de cozinha, né, cama. A gente tem aqui uma geladeira, 12 volts, que funciona, que pode ter a nossa bebida, né, as coisas que a gente vai estar levando. Um fogãozinho também que funciona, que a gente pode, inclusive, trazer aqui para fora, quando tiver muito quente para cozinhar na rua. A gente também tem uma pia para lavar as coisas, tem todas as gavetas, a gente guarda. Ali no cantinho a gente tem uma mesa, que ela é retrátil também, que ela pode trazer. E aqui a gente tem a nossa cama também, que ela tem agora aproximadamente, quando não está montada aí cerca de 1,20m, e quando a gente monta ela completa, ela fica com 1,80m. Então dá para dormir muito bem o casal. Ou seja, a preparação completa, né? E quem quer acompanhar essa viagem de vocês, né, que está aí com uma invejinha daquelas boas? Qual é o canal? Vocês estavam me contando que tem vídeos no YouTube também. Como o pessoal faz para a gente fazer essa viagem? Isso, então a gente está em todas as redes sociais, praticamente, Instagram, a gente está no Snapchat, a gente está no Facebook, mas principalmente a gente está falando para o pessoal nos seguir no YouTube, que é o nosso canal principal, onde a gente vai estar gravando em real time toda essa nossa aventura, e todo mundo vai poder estar acompanhando essa festa com a gente. É só procurar lá, Vivendo o Mundo Afora. Evi, falando em todo mundo acompanhar, viu? Eles vão sair, mas também não vão se despedir só aqui pelo nosso link, não. Dia 21 de janeiro, então, vamos reforçar o convite para o pessoal, quiser ir lá bater foto, trocar uma ideia com vocês, ter mais dicas. Conhecer mais um pouco mais, eu e Vanessa, conhecer um pouco da Maria também, que é a curiosidade de todo mundo atualmente. Exa, Maria Eugênia, Evi, é o nome dessa coisa linda. Olha que maravilha, quase que fala, né? Vai voltar com muita história para contar, Maria Eugênia, com certeza. Vai voltar com muitas histórias e muitos quilômetros. 21 de janeiro, então, Mercado Municipal. Isso aí, a partir das 6 horas a gente vai estar lá esperando vocês, de braços abertos, até as 9 horas, quando a gente dá o pontapé inicial para a nossa grande viagem aí e não tem mais volta para casa aí. Só em 4 anos, né? E a gente fala de novo. Gente, obrigada pela presença, Evi. Vou ficar aqui curtindo um pouquinho mais a Maria Eugênia, vou ficar descobrindo o que tem aqui dentro. Vanessa vai me contar como faz para desapegar das coisas, a mulherada faz para desapegar, para entrar tudo dentro dessa Kombi. E eu volto com você aí no estúdio. Em 4 anos a gente tem notícias deles de novo, viu? É contigo aí. E eu volto com você aí.